Boa tarde povo de Deus, boa tarde irmãos e irmãs, amigos e amigas, já estamos aqui hoje dia 15 de abril, esse sábado lindíssimo com o nosso programa Lérida com você e hoje nós estamos aí passando por esses três dias assim muitíssimo importante para as nossas vidas, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu já quero aproveitar e pedir para você baixar o aplicativo da TV Sinec no seu tablet ou no seu celular, entra lá no Google Play e baixa TV Sinec, você poderá assistir o nosso programa e toda a programação da TV Sinec, onde você estiver, de repente está com amigos aí, pode ligar aí no seu tablet ou no seu celular e nos assistir TV Sinec que está aí com inúmeras novidades para você, você não pode perder. Também você pode nos seguir nas redes sociais aí no Facebook barra Lérida Patrícia ou a nossa página oficial Cantora Lérida ou ainda a página do programa Lérida com você, também no Instagram arroba Lérida com você ou arroba Lérida oficial, então tem Lérida para todo lado, é só entrar aí nas redes sociais e nos seguir e saber todas as novidades do nosso programa. Como nós sempre iniciamos com a palavra de Deus, hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho sobre a data de ontem, sexta-feira, feriado, de repente muita gente está curtindo o feriado e não está observando, qual será a comemoração deste feriado? Eu quero falar para você o seguinte, todos nós temos um super herói, desde que a gente é criança, a gente aprende a conhecer os heróis, Superman, tanta gente que tem aí, Homem-Aranha, tantas pessoas aí que a gente aprende a conhecer, aprende a gostar, sempre o moço bonzinho que defende a humanidade e tudo mais. E aí a gente cresce, a gente começa a observar que isso foi tudo uma utopia, mas eu quero dizer uma coisa para você, nós temos um super herói de verdade, um super herói que foi carne e osso, desceu aqui no mundo, se tornou, o amor dele foi tão grande que ele se fez como cada um de nós, sofreu, morreu por cada um de nós e a morte dele, gente, a gente fala sobre os super heróis que são eternos e tudo mais, mas esse super herói, ele se entregou por nós, morreu na cruz do Calvário, ele não precisaria ter feito isso, mas ele quis provar o verdadeiro amor por mim e por você, então ele se entregou na cruz do Calvário, sofreu todas aquelas dores, todas aquelas amarguras, só para nos amar e nos defender do mal e ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele vive eternamente, o nosso super herói vivo está e muito breve nós vamos nos encontrar com ele, encontrarmos face a face e nunca mais nos separar dele, então você que de repente teve aí seu super herói na sua infância, lembre-se que você tem ainda um super herói, mas esse existe de verdade, está aí do seu ladinho, querendo que você entregue o seu coração para ele, porque ele morreu, ele sofreu por mim e por você, então vamos aproveitar e vamos louvar o Senhor com esta música Vivo Está, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e amanhã nós comemoramos isso, a ressurreição de Cristo, vamos louvar o Senhor. Hoje é sexta-feira em Jerusalém, a caminho do Calvário vejo alguém, uma cruz de cruz pesada está a carregar, condenado a morrer em meu lugar, os soldados vão pregar sobre a cruz e ao levantá-la vão dilacerar o corpo de Jesus, serão as dores mais terríveis que alguém pôde suportar e até seu próprio pai o rosto vai virar. Quando a multidão gritou, liberta e embarra a paz, estavam condenando a morte e o príncipe da paz, quando disseram, crucifiquem a Jesus, estavam preferindo as trevas, rejeitando a luz, mas ele veio pra cumprir o que Deus planejou, e lá na cruz em meu lugar então se entregou, como o cordeiro pela morte teve que passar, como o leão ressuscitou, pra sempre vivo estar. Ah, 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 ah E ao levantar a mão de lá será o corpo de Jesus Serão as dores mais terríveis que alguém pode suportar E até Seu próprio Pai o rosto vai virar Quando a multidão gritou, liberta em barra a paz Estavam condenando a morte e o precipito a paz Quando disseram crucifiquem a Jesus Estavam preferindo as trevas, rejeitando a luz Mas Ele veio pra cumprir o que Deus planejou E lá na cruz em meu lugar então se entregou Como o cordeiro pela morte teve que passar Como o leão ressuscitou Pra sempre vivo está Cristo vivo está Sobre a morte triunfou E está neste lugar Ele está vivo Cristo vivo está Eis o cordeiro de Deus Leão da tribo de Judá Cristo está vivo Cristo está vivo Ele está Vivo Ele está Ele está Leão da tribo de Judá Cristo está vivo Cristo está vivo Ele está Leão da tribo de Judá Leão da tribo de Judá Leão da tribo de Judá Quando a multidão gritou, liberta em barra a paz Estavam condenando a morte e o príncipe da paz Quando disseram, crucifiquem a Jesus Estavam preferindo as trevas, rejeitando a luz Mas Ele veio pra cumprir o que Deus planejou E lá na cruz em meu lugar então se entregou Como o cordeiro pela morte teve que passar Como o leão ressuscitou Quando a multidão gritou, liberta em barra a paz Estavam condenando a morte e o príncipe da paz Quando disseram, crucifiquem a Jesus Estavam preferindo as trevas, rejeitando a luz Mas Ele veio pra cumprir o que Deus planejou E lá na cruz em meu lugar então se entregou Como o cordeiro pela morte teve que passar Como o leão ressuscitou Hoje vivo está Vivo está Jesus vivo está Vivo está Vivo está É isso aí nós já estamos de volta aqui com o nosso programa E agora nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje Gente é isso aí Ele que iniciou a carreira artística em 1995 Lá na cidade de Franca Já cantou aí, participou de vários grupos Da música secular brasileira Participou aí com grandes nomes né Da música secular Em 1999 se converteu ao evangelho E hoje a música gospel tem aí essa nova revelação Para também anunciar o nome de Cristo né Ele que recebeu agora recentemente o disco de ouro no programa Raul Gil Hoje nós temos a alegria de receber no Lérida com você Cadu Ferraz que já inicia cantando para nós O profeta final de Deus A semente da mulher Andou em querubins E nas asas do vento chegou Para a terra ele clamou Me erram no voltar Pela última vez falarei Que está no meu altar Pela última vez falarei O juízo final vai chegar Pela última vez falarei Olha aí que coisa linda Vocês acabaram de ouvir aí esse lançamento Gente, CD novo Do Cadu Ferraz E ele vai vir aqui conversar com a gente Venha cá Cadu Deixa eu só trocar de lado aqui né Obrigado por ter aceitado o nosso convite Seja bem vindo ao nosso programa É um grande prazer ter você aqui Eu que agradeço a oportunidade Eu que agradeço a oportunidade Estou muito feliz de estar te revendo Pois é E de estar participando desse programa Amém Senta aí Cadu Vamos conversar E hoje ele está aqui gente Com a esposa, filha Depois vocês vão conhecer aí E pra quem não sabe o Cadu Cadu é genro do Caleb Caleb que foi É ainda uma das grandes vozes aí Da música gospel né E ele é genro do Caleb Casado com a Keza Daqui a pouquinho vocês vão conhecer aí Toda a família Cadu me conta Eu já quero iniciar aí E pra saber aí Dessa sua trajetória A gente falou um pouquinho ali Você começou a sua carreira artística Em 95 né Conta pra gente Como que foi esse início aí Depois da sua conversão E hoje né Nos Abrilhantando aí A música gospel Com o seu talento Com a sua voz Então nós iniciamos Eu venho da cidade de Franca né Nasci no interior de São Paulo Cidade dos Calçados né Calçados Eu costumo dizer Nas igrejas que eu passo Que quem nasce em Franca Faz sapato É Se você não fizer sapato Você tem que fazer alguma coisa Que vai no sapato Verdade né E aí eu falei Você quer saber de uma coisa Sapato eu não vou fazer não Eu até fiz um pouquinho Eu quero fazer a música E aí meu sonho era de Era de ter um Uma equipe De trilhar Essa Essa carreira Esse sonho Que muitos de nós temos E aí vim da cidade de Franca Pra São Paulo Em 1998 Olha Me recordo que eu fui emancipado Aí fui tirar uma carteirinha de música Aquela coisa e tal Registra a marca e tal E aí em 1999 eu gravei meu primeiro trabalho No samba O segmento era o samba Eu iniciei minha carreira no samba E como que foi quando você era criança Assim quais Quais foram os primeiros passos que você deu Pra você descobrir Poxa eu gosto de música Como que foi essa descoberta Você lembra? Olha o meu pai gosta muito de música Em casa ninguém é músico Ninguém toca Eu não venho de uma família que é músico Os meus tios gostam Mas o meu pai gosta muito de ouvir E eu fui criado ali Ouvindo Jovem Guarda Beatles Bedeas Essa turma toda E então Mesmo que a gente não gostasse A gente acabou aprendendo a gostar Porque eram as festas Reuniões de família E eu acho que isso foi Já criando algo dentro de mim E aí Depois eu ganhei um violão Fiz uns dois Três meses de aula Aí não gostava de ir pra aula Era meio desleixado Não gostava de treinar Os dedos doiam Queria jogar bola De repente me deram um cavaquinho Aí o cavaquinho me chamou mais interesse Ele me atentou mais Aí Estudou um pouquinho Estudou outro pouquinho Montei um grupinho de samba Aí Começamos a tocar nas grandes festas Região Cidade Tá De repente O que que acontece? Vem um convite de vir morar em São Paulo Pô Cadu Vocês já fizeram grandes festas aqui Por que que não vai pra São Paulo? Tenta uma coisa maior Aí que entra o medo Que muitos às vezes recuam Porque sai de perto da mãe Roupinha lavada Comidinha Verdade Verdade Dá muita saudade Eu sei o que é isso Que já faz 22 anos Então Você tem que aprender a se virar E eu falei Eu quero isso Eu vou Eu vou me jogar de cabeça E fui Cheguei em São Paulo Em 1999 Eu consegui gravar O meu primeiro CD Como cantor profissional Fomos distribuídos Pela gravadora Sony Music Aconteceu O grupo começou a andar Como todo grupo de samba Chega uma hora que tem briga O meu também não fugiu dessa briga Acabou o grupo Quando tava pra acontecer Começamos a gravar alguns programas de TV na época Cada um tomou um rumo Todos retornaram pra Franca Ficou somente eu aqui em São Paulo Olha só A gravadora falou Bom Era um grupo Você ficou solo agora Então vamos aproveitar o mesmo CD Mudamos a foto E me lançaram Cadu Ferraz solo Ah tá Desse eu gravei o segundo Gravei o terceiro Até que me veio o convite De entrar no grupo desejos O grupo desejos Era um grupo estourado No Brasil todo Dos irmãos gêmeos Do Vavá e do Márcio Pra quem não sabe Depois virou cara a metade É Tem o cara a metade Que é do Vavá E o grupo desejo É do Márcio Ah sim sim Entendi E aí eu entrei no lugar do Márcio O Márcio só usentou Tive uma passagem rápida no grupo Também não rolou ali muita coisa Só que eu já escrevia minhas canções E deixava tudo guardadinha No longo de sete, oito anos Levava nas editoras Levava nas gravadoras Até que um dia Uma história muito interessante Que eu acho que é legal contar Pra quem nos assiste agora É Eu fiquei oito anos levando As minhas fitas Eu tinha um hot star Que apertava o play e o rec Lembra? Ai meu Deus Abria assim Colocava a fitinha Agora já falou aí que eu tô velho É Não, eu nem sabia o nome Eu lembro do aparelho Mas nem sabia o nome Calma gente Eu só tenho trinta e sete anos Calma, calma E aí apertava o hot star Aquelas fitinhas e levava Nessa época não tinha nem um CD E aí um dia O porteiro de um hotel Ele pega um saco de lixo Dois, três sacos de lixo Chega pra mim e fala assim Irmão Se você sabe fazer outra coisa Faça Porque todos os cassetes Durante esses anos todos Que você deixa aqui pros cantores Ninguém ouve Eles jogam tudo no lixo Não querem nem ouvir Aí ali Ali era uma fala Que tava matando os meus sonhos Matando todo Um longo trabalho De oito anos Eu me recordo Que eu voltei pra casa Triste, jateado Mas tinha algo dentro de mim Que já falava assim Continua né Continua Porque esse não vai ser o seu caminho É Esse é só alguns degraus Mas o seu caminho é outro E eu continuei E continuei E Deus foi me abençoando As portas foram se abrindo E eu cheguei no marco De gravar mais de trezentas canções Aqueles que negaram um dia Foram aqueles que vieram atrás E gravaram minhas músicas Músicas que tornaram Temas de novela da Globo Temas de novela do SBT Músicas que Que alcançaram Vendagem de quinhentos Um milhão de cópias Alguns discos Naquela época Que vendia CD Demais Então assim Eu costumo dizer Hoje nas igrejas que eu passo Irmão Cada não que você ouvir Faça dele um sim grandão Verdade Cada não que você ouvir Não vai dar Você não é bom Você não sabe Você não pode Não é pra você Faça disso um sim grandão Eu posso Eu vou conseguir Em nome do Senhor Jesus Colocando sempre Deus na frente E hoje estamos aí Pra honra e glória do Senhor Viajando o Brasil todo Que benção Viajando alguns países já fora Divulgando Que Jesus é bom Que Jesus muda a vida Que ele restaura E que ele tem uma nova história Pra cada um dos filhos dele Glória a Deus E é muito interessante Você falar sobre isso Que eu acho até muito interessante Que o nosso programa Sempre foca sobre isso A carreira musical O ministério E você que de repente Está aí na sua casa Assistindo E aí às vezes Tantos não que você recebeu Fala Ah meu Deus Às vezes Deus tem feito promessa Porque na carreira gospel Também não é diferente A gente também recebe Inúmeros nãos Constantemente Mas quando Deus tem um plano Na tua vida É isso que ele faz aqui Mesmo na carreira secular Levou vários nãos Mas Deus tinha um plano Muito maior pra você Com certeza É aquilo que você falou Acho que cada não do homem É o sim de Deus Com certeza Então é a hora que a gente Começa a galgar Cada vez mais Subir Cada degrauzinho Pra hoje também A gente valorizar Com certeza A posição que Deus Nos coloca Você eu tenho certeza Que você conhecido Aí no Brasil inteiro Eu tenho certeza Que tudo isso também Ajudou a hoje Você olhar e falar Não Eu tenho que valorizar Cada degrauzinho Que eu subi Cada não Que eu recebi Tudo isso Porque Deus hoje Nos colocou em lugar de honra Com certeza E valorizar E valorizar muito Léridas Porque assim Lá fora Eu alcancei alguns marcos Teve algumas premiações Por exemplo Teve um ano Que eu gravei Mais de 36 músicas Olha Mais de 30 músicas Foram 36 músicas Aí me levaram pro Rio Eu recebi um prêmio Da editora Foi muito legal Ali tava Chico Roque Paulo Massadas Mike Sullivan É Então tinha grandes nomes Que gravam aí Grandes Os maiores Grandes nomes Da música popular brasileira E de repente Eu comecei a fazer shows De repente eu tinha uma equipe De repente eu tinha caixinha alto De repente eu tava ganhando muito dinheiro E Deus chega e fala Chega Foi até aqui Meu Deus Daqui pra frente Eu tenho uma nova história pra sua vida Eu não acreditava muito em algumas coisas Eu tenho amigos evangélicos Já tinha conhecido os evangélicos Mas a palavra diz Que quando o conhecimento Não chega até a sua tenda O teu corpo perece E ela também ressalta Dizendo que quando a verdade Chega na sua vida Aí é tempo de viver O sobrenatural Eu não conhecia Esse lado do sobrenatural Eu conheci o natural Dois e dois é quatro E pronto E pronto Mas o sobrenatural Começou a vir na minha vida De repente Quando eu aceitei Jesus Quando eu abandonei os palcos Quando eu cancelei Mais de cinquenta Sessenta shows Que a gente tinha Na época Vendido Quando músicos me levaram Na justiça Quando empresários Me processaram Quando a minha família Mesmo Com todo o amor do mundo Meu pai ficou naquele jeito Meio Será? Eu não criei meu filho pra isso E agora O que vai ser dele? Agora será que ele vai ficar Batendo de porta em porta De casa? Será que ele vai ficar Na mesinha de igreja Igual eu já vi? Então A cabeça deles Começaram a girar E a minha também Né? Não diferente A minha também Mas ali o Espírito Santo Estava trabalhando Aos poucos Um ano Dois anos Três anos Quatro Cinco anos Na igreja Aprendendo a palavra Sendo ministrado Sendo curado Ou seja O Cadu Ferraz Não saiu do mercado secular Pra vir aqui Porque ele estava quebrado Lá E aí ele veio pra igreja Não Eu saí de lá muito bem Eu gravava muito Eu era já um autor conhecido Eu fazia shows Eu era contratado Em um escritório Aqui na cidade de São Paulo Chamado Sunshine Que cuida de grandes nomes Na música popular brasileira Então quer dizer Eu estava muito bem Estabelecido Então eu vim Porque eu tinha um chamado Eu abandonei Coisas grandes e boas Porque eu tenho um chamado E aí muitos jovens Me perguntam Mas cara Você é doido Meu Deus Você é doido Você tinha shows Caro Estava na televisão Na mídia Você é doido E agora você Acaba de pregar Ou acaba de louvar Você vai lá na frente Às vezes Aquela multidão da igreja passa E não te dá nem oi E aí ficam mexendo no CD E nem compram E se compram é 10 reais 20, 15 Cara como é que você vive Aí eu respondo Eu vivo Pela graça E pela fé Verdade Deus não deixa faltar nada Deus tem nos dado paz Alegria que o mundo Nunca conseguiu me dar E a gente come A gente se alimenta A gente se veste A gente calça Não falta nada E aí a gente olha E fala assim Mas meu Deus Como eu consegui tudo isso Como assim Se eu fizesse as contas Não ia dar Aí você lembra Daquele ditado Que o pouco com Deus É muito E o muito sem Deus Ele é nada Então hoje pode estar aqui Do teu lado Uma pessoa muito querida Que eu conheci Na igreja Numa das igrejas Que a gente se conheceu Depois vocês me deram A oportunidade de ministrar Na igreja que você Hoje Congrega Isso E tem sido assim Dia a dia Mês a mês Ano a ano Quando eu olho assim Falando com você Nesses três CDs aqui Falta um Nós já gravamos quatro Primeiro Da água pro vinho Segundo Branquinho Tô rindo à toa O terceiro Um clássicos Que é um Um CD que traz Músicas da década De oitenta, noventa Aí eu regravei Tributo Lamento de Israel Meu Deus Aí tem Músicas do Voz da Verdade Tem música É Muitas canções Que às vezes Hoje Hinos congregacionais Que estão sendo esquecidos É verdade Em algumas igrejas Eu fui e resgatei E agora o nosso novo lançamento Que é esse aqui Que é esse aí Ensaio Acústico Que traz uma canção linda Minha e do meu pastor Irineu Que é o nosso pastor Hoje lá Na igreja do evangelho Quadrangular Em Curitiba Presidente Estadual Cuida de mil igrejas Fizemos uma canção Que esse ano vai Ela vai ser cantada No congresso De missões Gideões Agora no final do mês Verdade Que fala sobre Restaurar o altar Esse momento difícil Que a igreja No mundo tem passado Verdade De altares De pessoas De algumas pessoas Brincando com o evangelho Verdade E aí ela vem Ela vem sobre isso Para falar sobre isso Até cortando um pouquinho Eu queria até que você Fizesse uma Uma comparação Como você viveu lá fora Na música secular Uma comparação Com a música evangélica Tem as diferenças Que tem em relação a isso Você conseguiria Citar alguns pontos Então tem algum Os dois São mercados Distintos Mas muito parecidos Ao mesmo tempo O diferencial Claro Lá fora A gente fala de amor Algumas músicas Levam aí Vários títulos Bebida Enfim Traição E por aí vai Aqui não Aqui é uma fonte inesgotável Que ela nunca se acaba Aqui o alvo O artista É Jesus Cristo Então quando eu Compunha música para o mundo Era muito mais prático Você pega a caneta ali Escreve E o negócio desenvolve Hoje não Hoje a gente tem que ler muito Bíblia Você tem que estar muito a par Você tem que conhecer Para não escrever heresia Para não pegar um versículo solto Ali Criar uma canção E depois ela não tem Uma conotação certa Ela não tem um contexto Agora sim Eu percebo que os dois mercados Eles fazem shows Os dois mercados Tem uma abertura muito boa Porém eu Com todo o respeito Ao meu mercado Que eu faço parte do gospel Eu acredito que o gospel Ele precisa um pouco Se profissionalizar E ele precisa um pouco Se unir Verdade A união que eu vejo Lá fora De cantores Artistas Que se ajudam Poxa Eu tenho uma música legal Lérida Quer gravar? Ai Cadu Você vai Nossa Estamos juntos Vamos escrever Aqui eu percebo Que às vezes falta isso E não deveria faltar Essa união Lérida Tem uma porta aberta ali Eu te ajudo Você me ajude Vamos nos ajudar E a obra vai crescendo Porém tem uma palavrinha Que chama Jesus Cristo Que muda tudo Então pode ter pessoas Que podem até querer Fechar a porta Mas ele vem e abre É verdade Essa música que você falou Restaura meu altar É essa música que você Iniciou Isso Eu cantei um pedacinho Ela fala sobre É uma música que nós pegamos De Gênesis e Apocalipse Deu uma passeada rápida Então ela fala O profeta final de Deus A semente da mulher Andou em querubins E nas asas do vento chegou Para a terra ele clamou Me erga um novo altar Meu Deus Que poesia E aí ele fala Pela última vez falarei Restauro meu altar Que lindo Pela última vez falarei O juízo vai chegar Olha Linda a letra A gente estava ouvindo ali Linda mesmo Uma coisa que você falou Que eu achei muito interessante Eu até quero fazer aí Uma ligação com algo Que aconteceu alguns dias atrás Que você disse Eu estive na igreja Dois, três, cinco anos Sendo ministrado Por pastores Por líderes espiritual E uma coisa interessante Porque alguns dias atrás A gente viu ali Um vídeo do Tales Pedindo perdão Pela atitude que ele teve Há mais ou menos Um ou dois anos atrás E teve uma coisa Muito interessante Que me chamou a atenção Na fala dele Que ele disse o seguinte Era muita pressão De muita gente Do lado Empresário Aquela coisa toda E eu acabei me perdendo Mas eu estive na igreja E se fosse por mim Ele deu a entender isso Que se fosse por ele Ele não teria Tomado essa atitude De pedir perdão Mas ele foi ministrado Ele foi ensinado Pregaram pra ele Ele teve pastores Para estar ali Orientando ele E nesse período Ele conseguiu enxergar Que realmente Ele cometeu Uma grande falha E por isso Que ele veio a público Pedir perdão Por que eu falo isso? Muitas vezes As pessoas querem sair E fazer uma carreira Gospel Uma carreira musical gospel Já que o gospel Hoje está um pouquinho Mais aberto a isso E esquecem Que você fazer Uma carreira gospel Não é tão fácil assim Porque a gente Precisa ter um chamado Precisa ter um ministério Então as pessoas Eu acho que se perdem Um pouquinho E esquecem Que a gente tem que estar Debaixo de uma cobertura espiritual Debaixo, claro Da benção de Deus Mas da cobertura Dos nossos pastores E aí as vezes As pessoas acabam Dando cabeçadas Por aí Fazendo certas coisas Porque não teve Alguém pra orientar E por que eu falo isso? Porque você citou muito bem Eu fui ensinado Eu fui pastoreado E talvez Se você não tivesse Debaixo dessa cobertura espiritual Você tivesse se perdido De repente De tanta coisa Que você teve E aí você decidiu De repente Seguir o evangelho Deixar Renunciar Tudo isso Que você vivia E de repente Se você não tivesse Esses pastores Pra estar te ajudando Pra estar te orientando Te ensinando Você tivesse De repente Até parado Falar Meu Deus O que eu fui fazer? Então essa é a importância Por que eu falo isso? Dos líderes Dos pastores Estarem aí de olho Nos seus liderados Naquelas pessoas Que tem um chamado Que tem um ministério De orientar De ensinar Não de simplesmente Às vezes Deixar de lado Ou acusar Não é assim que se faz Não Com amor Com carinho Orientar Porque precisam Dessa orientação O mundo está aí aberto A uma série de De pratos Aí oferecendo Então precisa Dos líderes Dos pastores Ajudarem A ensinar E valorizarem Também os seus ministros Que a gente sabe Que tem inúmeras igrejas Repletas de pessoas Que tem talento E muitas vezes A gente vê Que as portas São fechadas Dentro da própria igreja A própria igreja Não valoriza Esses talentos E às vezes Acaba a pessoa Seguindo um outro rumo Eu me recordo Que na época Que eu estava no secular Quando a gente ia trocar Anualmente Às vezes você muda Algumas peças na banda Ou às vezes não Mas quando ia mudar Principalmente Na área de vocal Eu me atentava muito Porque os produtores Viam assim Eles falavam assim Ó Cadu Teve alguma reclamação Dos vocais Precisamos de dar uma volta Em algumas igrejas Para pegar músico Falavam assim Na minha época E muitos Então aí eu atentava assim Por quê? Porque era referência Sempre foi referência De bons músicos De bons cantores Então iam na igreja Iam pescar No aquário do outro No aquário alheio No aquário alheio Mas enfim Eu não conhecia a palavra E já fui pescar Várias vezes Já peguei Vários músicos Já viajamos Com várias pessoas Por essa falta De administração E de cuidado Porque às vezes O que acontece? O mercado de ontem De 30 anos atrás Não é o mesmo mercado De hoje As oportunidades Como você mesmo disse Programas de TV Rádios hoje Segmentadas Que tocam Músicas cristãs É O que mais? As grandes prefeituras Hoje Recebendo Exatamente Dando uma data Para o gospel Então quer dizer Grandes adoradores Que já estão Com uma equipe Aline Tales Regis E por aí vai Fazendo shows Sendo remunerados E abençoados Como artistas Doce secular É Com cachês bons também Aí o que que acontece? Eles acabam indo Os jovens Que estão aqui Vendo isso Ficam Eufóricos Exatamente Porque eu já fui jovem De 15, 16 anos Você ficou eufórico Nossa eu quero isso pra mim Aí você falou Uma palavra aqui Que é O que eu sempre converso Em casa Com a minha esposa Que eu sempre fui ministrado Cadu Carreira lá fora É Aqui é ministério Carreira você tem uma voz Tá Vão lá Investem um dinheiro Faz uma maquiagem Vai pro estúdio Que hoje É fácil gravar Se tornou fácil Antigamente não Hoje Tá Hoje o cara Pra falar a palavra amor Ele fala Ah É Hum Or Aí monta lá Sai amor lindo Cheio de efeito Só que na hora Que vai fazer ao vivo Aí ele fala Não solta o playback Com voz Que eu vou cantar em cima Porque eu não sou cantor Isso lá fora Aqui não Aqui tem que ter chamada Aqui tem que ter unção Aqui tem que ter a graça de Deus Aqui Deus É Vida no altar Pagar o preço Tem que pagar preço É Tanta coisa É E as vezes as pessoas falam Nossa Eu queria ser igual aquele cantor Teve uma passagem Que numa igreja eu ministrei E um jovem Me abordou Ele falou Pastor Ora por mim Mas antes eu quero falar com o senhor Eu falei amém Ele falou assim Quero ser igual ao senhor Quero cantar Quero ter um ministério Quero viajar Nossa deve ser bom demais Ele estava de mão dada com o namorado Eu falei é bom Claro que é bom A partir do momento que você se entrega para Jesus E vai sair nesse mundão Anunciando o evangelho dele É maravilhoso Mas será que você está pronto? Aí ele olhou Ele falou Mas como assim? Eu falei assim Um dia você vai ter um bom hotel Um dia você não vai ter hotel Um dia você vai tomar banho Um dia você não vai ter jeito Nem às vezes de tomar banho Um dia você come Outro dia você não come Às vezes você fica 20 dias fora de casa Comecei a dar alguns exemplos Bem né Ele foi assim Falei assim É tua noiva? Não Namorada passou Eu falei assim Ela vai ter que aceitar o teu chamado De ficar longe Ou abdicar a vida dela Para viver o teu chamado Ela foi soltando a mão dele Ele falou assim O teu chamado é seu Pode ir Eu estou fora Meu Deus Aí ele meu Deus Mas é assim Eu falei É irmão Porque as pessoas tem uma outra visão Uma outra visão Acham que é tudo muito fácil Tudo muito lindo E não é A gente sabe que não é Porque por mais que a gente esteja machucado Quando a gente vai subir no altar O Espírito Santo coloca um sorriso Verdade Coloca uma graça Uma unção na gente Mas quando a gente desce Ele só a gente sabe como está Verdade Fica uma multidão numa igreja Que recebeu a palavra Foram abençoados Aí você volta para um quarto De dois por dois no hotel Você dobra o joelho Aí tua esposa está longe Já ela está com uma gripe A tua filha está indo mal na escola Você tinha que estar lá ensinando Você não pode Porque amanhã tem outra agenda E assim vai Só pela graça de Deus É gente Vocês que estão aí Ó Nos assistindo Pensa bem aí É É chamado mesmo Porque se for chamado Tudo isso que está sendo falado Vale a pena Está ardendo dentro de você E falando Não Mas é isso que eu quero Pelo evangelho de Cristo Agora se você já está aí Não Não sei o que Eu acho que não Aí você já tem a resposta De que Rápido A resposta é rá Que não é bem isso Me diga uma coisa Cadu Você esteve recebendo agora O disco de ouro no Raul Estivemos Conta para a gente Como que foi No final do ano passado Nós tivemos um ano abençoador Viajamos muito Uma média de 15 18 20 agendas por mês Que benção Nós trabalhamos de uma maneira diferente Nós não Exigimos valores Não tem empresário Não tem terceiros Que nos revende Não tem nada disso Então liga lá Mas é o Cadu mesmo? Sim querida Quer que eu cante? Quer que eu loupe? Quer que eu É Ou às vezes sou eu Às vezes minha esposa mesmo Claro que nós temos uma equipe Algumas pessoas terceirizadas Que nos ajudam Mas o escritório A 3K Music Hoje Ela é um É um escritório Já está há 20 anos Eu só parei com o Secular A 9 E hoje ele só trabalha Com música cristã Com música evangélica Cuida do meu ministério E também eu revendo Alguns cantores Como Zé de Paula Nani Caleb Xelio Cavalhaz Álvaro Tito Márcio Nascimento Vitorino Silva Você viu que é só da antiga É, né? E só a gente top Né, gente? Eu gosto de trabalhar Com esse pessoal Porque é um pessoal Assim Os novos são maravilhosos Não tive oportunidade ainda Mas esse pessoal Já está na estrada Há muito tempo Então É Vai Cheio de um são A igreja recebe Eles São abençoados E só uma coisinha Que eu queria pontuar Que você falou A gente não pede cachê É Isso não significa Que é pra vocês Chamarem o Cadu Ah, é isso mesmo Irmão Me salva Deus abençoe Não é bem isso É, não vai fazer Eu andar 500 quilômetros É Pagar 200 reais de pedágio Né, gente Aí vai pegar um envelopinho Vai colocar aqui Vamos ter Aí eu ando Eu não tenho esse costume De pegar um envelope Banheiro correndo olhar É Eu não tenho esse costume não Deus me curou Ah, isso significa que você teve Não, não Eu tive no início Assim, nos primeiros meses Era tudo novo Era tudo novo E é aquela coisa assim Eu tinha um carro que Ele cheirava Ele vazava gasolina Eu comprei ele por 4 mil reais Ele ia vender pro desmanche Aí o cara me deu a chave Com duas garrafas pet Ele falou Uma você põe água Porque o radiador Tá furado A outra você põe gasolina Porque o tanque Tá cheio de durepox Aí eu caso com a Ked Então a gente era Homem-bomba A gente chegava na igreja Eu lembro que os passeios Falavam assim Tá um cheiro de gasolina Falavam Somos nós mesmos Nosso carro Sentou Já fica fedendo A gasolina Meu Deus Mas esse carro Nos levava Quebrando Empurrando Descendo da banguela Igual com aquele carrinho Dos Flintstones lá A gente chegava Aí Deus foi abençoando A vida vai melhorando Graças a Deus Mas assim Nessa época Tinha algumas denominações Alguns pastores Né Pela misericórdia A gente leva 300 quilômetros Põe 20 reais no envelope Aí eu ando 100 quilômetros de volta Isso quando é tudo em nota de 2 Aí você para num lugar Aí a tua filha fala assim Pai Compa uma esfirra Compa uma coxinha Claro né Você fala Poxa Eu vendi lá 4, 5 CDs Se não tivesse vendido Eu vendi o meu sapato Mas dava né Aí você pega Pega o envelope Tem 20 reais É verdade E ele falou Não pode vir irmão Eu já fui missionário Eu vou te abençoar Eu sei como é que é Eu trabalho na obra Então assim A gente não estipula valores Porque eu acho que estipular valor Para a igreja É Fica uma coisa muito parecida Do que eu vivi Ligava no meu escritório Eu falava É tanto 30, 40, 50 mil Tá Paga 50% no ar 50% depois Vai equipe Viaja não Claro Silas Fala uma coisa muito interessante Pastor Silas Malafari Fala assim Irmãos Tem cachê Tem cachê pra show Vai A prefeitura quer te levar Vai Tem um show ali Um evento Vai Mas não esqueça As igrejas É E nas igrejas Não tem como você estipular Valores altos Porque senão você vai começar A escolher com o dedo E aí você tá fazendo A tua vontade E não a vontade de Deus Eu vou à igreja Que tem 10 pessoas Tem 15 pessoas Eu posto do mesmo jeito No meu facebook Quando tivesse uma igreja de mil Aí as pessoas olham e falam assim Será que ele foi lá Pelo mesmo valor da de mil? Claro Às vezes o pastor me abençoa melhor Na de mil Porque ele tem uma condição Uma realidade diferente Isso quando não é o oposto Às vezes você vai numa igreja De 10 pessoas Te dá uma oferta melhor Do que de repente Aquela igreja Que poderia Às vezes eles têm Aí depende muito da visão do pastor Ele fala assim Eu vou abençoar nessa terra aqui Porque essa terra é fértil Eu vou honrar E do Raul e Gil O que aconteceu no ano passado? Tivemos um ano abençoado Trabalhando, trabalhando Achamos que o ano Ia encerrar assim Só dessa maneira Quando nos veio um convite Primeiro veio Os números Que a gente vem acompanhando Esse CD Ele em dois anos Ele alcançou 40 mil peças Uau Eu me recordo Qual que é esse branquinho? É o branquinho isso Tô rindo à toa Ele traz canções De adoração Tô rindo à toa Tô rindo à toa E três canções Que é bem animada Que vem no estilo do sertanejo Como eu me converti Fazendo a música sertanejo Então eu falei Vou trazer alguma coisinha Porém a minha área Mais adoração E aí A convite do programa do Raul Gil Nos entregaram lá Essa premiação E nós ficamos muito felizes Que maravilha E como que é pra você ver Essa Como que eu posso dizer Esse reconhecimento De um trabalho seu Como que você vê hoje Porque tudo bem Que você já passou por isso Na música secular Mas eu acho que Na música evangélica Até por tudo isso Que você passou Todas essas Essas lutas Que você passou Na entrada Do mundo evangélico Como que é pra você Hoje Você vê o seu trabalho Góspel Sendo tão reconhecido Quanto o trabalho secular Que você fazia Olha Eu Se fosse pra Responder Já te respondendo Eu responderia bem simples É a mão de Deus É a mão de Deus Porque Quando eu olho nessa mesa E vejo Esses CDs Aí Aí tem luta Aí tem choro Aí tem muita dor Noites E aí tem a mão de Deus Puro Porque Aquele primeiro trabalho Ali O que alcançou A vendagem de 40 mil Nós fizemos Sem uma moeda De um centavo É Eu tive uma passagem Quando eu me converti Lérida Eu me converti Na igreja do Vós da Verdade Na cidade de Sorocaba Pastor José Luiz Moisés Um grande abraço Saudade Pastor Me ensinou muito Dali Deus me tirou Daquela igreja E me levou Pra uma igrejinha Pequena De bairro Bem pequenininha Muitos amigos falavam assim Poxa, mas você está saindo De uma grande igreja Pra ir pra uma igrejinha De bairro Falava Estou na vontade do senhor Ali foi mais uma escola De mais três anos Que completou Cinco, cinco anos e meio Ser ministrado Aí então O senhor chegou e falou Agora é o tempo De cantar Chegou Agora você está Mais ou menos pronto Pra começar uma história Aí Depois eu me casei Com a Kese E estamos casados Há quatro anos E o senhor Abriu as portas De agenda Começamos a viajar O Brasil De repente Aquele que não fazia Duas, três agendas No mês O senhor me leva Pra Europa Olha só Eu ia ficar dez dias Na Europa Fiquei 60 Meu Deus E tive algumas experiências Extraordinárias 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 Retorno pro Brasil Com esse trabalho gravado Sem nenhuma moeda De centavo Maestro Mel Que Carvalheda Aparece na minha vida Chega Deus me tocou E eu vou gravar O seu CD Mas eu não tenho dinheiro Mas eu não te perguntei De dinheiro Deus está no negócio Vamos gravar Gravamos Grandes estúdios Com músicos renomados De primeira Acabei de gravar o primeiro Começamos trabalhar Trabalhar Quando fomos Quando eu já vi Eu já estava entrando no estúdio Mais uma vez Sendo abençoado Sem gastar nada Gravei voz Piano E uma orquestra linda O Clássicos Tocou no coração De um amigo Que é esse daí Aí nós gravamos voz Um piano de cauda lindo Grandes músicos também Estúdios Maravilhosos Estava pronto O ano passado Encerrando o ano Recebemos o prêmio Do Raul Gil Sai do Raul Gil Conversando com a minha esposa Acho que eu vou fazer Um novo CD Mas nós temos dinheiro Não E como é que você vai fazer Ué Você esqueceu dos outros Vamos pegar No mesmo caminho Começamos a orar Aí Deus levantou um irmão Na cidade de Curitiba Que nos ajudou Aí pro estúdio Fizemos mais uma vez Ali eu regravei Eu navegarei Alvo mais que a neve Tocou Meu espírito é em verdade Quero que valorize Outra vez E uma música inédita Então assim Não tem como eu falar Que não é a mão de Deus Não é verdade Tem algumas pessoas Que Às vezes Não vou dizer mais sorte Que o outro Deus vai lá e prepara Um investidor É verdade A gente vê tantos investidores Hoje Deus prepara um Um pai Um irmão Um parente Cada um tem um tempo Aí Deus Às vezes quer me mostrar Que Filho Confia em mim Lá fora Você fazia com a sua força Tinha a porta fechada Você chutava Entrava Você queria aquela porta Você arrombava Põe uma dinamite Ela abria Aqui não vai ser assim Porque a palavra já diz Que porta que ele fecha Ninguém abre Mas porta que ele abre Ninguém fecha Então são portas Que Deus tem aberto Glória a Deus São caminhos Que Deus tem trilhado Na minha vida No meu ministério Porque eu não vejo Como uma carreira Eu vejo um ministério O ministério Ele tem alguns Alguns fatores primordiais Que diferenciam De uma carreira Que é um são Um são a gente não vai Na padaria e fala Dá um quilo de um são É Dá um mesmo Me dá meio quilo de graça Coloca um negocinho Aqui a mais Coloca um poderzinho Aqui Me dá dons Não Isso aí é joelho No chão E rosto no pó Meu Deus do céu Cadu A gente já está encerrando Passou tão rápido Eu quero que você deixe Os seus contatos Para o pessoal Que quiser te convidar Para ministrar Pregar Cantar Irmãos Bom senso Bom senso Por favor É verdade Deixa seus contatos O nosso contato hoje É 41 DDD Curitiba Paraná 41 9 9 5 5 8 9 9 10 Repetindo DDD 41 9 9 5 5 8 9 9 10 A gente prega A gente canta A gente abençoa Glória a Deus A Kesa também canta Né Isso A minha esposa viaja comigo Hoje ela está meio parada Ela só está conduzindo agora Está de assessora ali Ela só está pegando a caneta Depois a produção filma ali Produção Ela só está pegando a caneta Vai volta Fica É hora de voltar Né Bom queridos Nós vamos encerrar o nosso programa E antes o Cadu vai cantar mais uma Eu quero te agradecer mais uma vez Pela tua presença Obrigado por Abrilhantar o nosso programa E nos abençoar Né Com a tua voz O teu talento E as suas músicas Que são belíssimas Realmente fala ao fundo do nosso coração E tenho certeza que O nosso público aí Foi muito abençoado Com a sua presença aqui Eu que te agradeço pelo convite Muito bom te rever Saber que você está bem Que teu ministério também está Voando aí alto Glória a Deus Tenho assistido É Assistido não Porque a gente mora em Curitiba Mas eu tenho acompanhado pela internet Sempre seus posts Amém No atos Que Deus venha derramar muita graça Muita unção E realize todos os seus sonhos Glória a Deus Que isso aqui seja só o começo Glória a Deus De uma longa jornada Amém Eu recebo E nós vamos falar aqui Do nosso look de hoje Gente Olha só que lindo Está maravilhoso Não está não? E olha só Eu posso estar bem vestida Elegante E com os meus quilinhos a mais Por que não? Porque eu conheço E eu visto a Grácia Alonso Moda Plus Size Exigente Então Você que está aí Com seus quilinhos a mais Brigando com o espelho Não tem roupa Lery Da calça não entra Blusa não entra Está tudo apertado Entra lá no www.gracialonso.com.br Que é o site da marca Vai conhecer aí Modelos lindíssimos Vai conhecer a loja Mais próxima Os paranaenses Aí tem Curitiba também Pessoal de Curitiba Mirassol Todo pessoal Do interior de São Paulo Quem está em São Paulo Também tem no Bom Retiro Entra lá então Procura a loja Mais próxima E conheça Cada modelo Lindíssimo Para você Então não esqueça www.gracialonso.com.br Nós voltamos Na semana que vem Com o mestre Isabel É isso aí Ele estará aqui No nosso programa No próximo sábado Você não pode perder Vamos encerrando Sempre em grande estilo Com ele Cadu Ferraz Está todo mundo me perguntando E aí Cadu Esse negócio de ser crente Como é que você está Eu estou feliz Eu estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Eu estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Eu estava preso Amarrado Mas Jesus me libertou Eu disse não No pecado Eu disse sim Pro Senhor Eu me sentia Com o cego Sem rumo Sem direção Descriou meu caminho Estendeu a sua mão Daqui da balada Cerveja gelada Isso me fazia mal Eu estou bem na fita Eu estou com Jesus Eu estou legal Agora eu estou feliz Eu estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Eu estou feliz Eu estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Eu estava preso Amarrado Mas Jesus me libertou Eu disse não Pro pecado Eu disse sim Pro Senhor Eu me sentia Como cego Sem rumo Sem direção Jesus guiou Meu caminho Estendeu a sua mão Larguei da balada Cerveja gelada Isso me fazia mal Eu estou bem na fita Eu estou com Jesus Eu estou legal Agora eu estou feliz Eu estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Estou feliz Eu estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz E é o seguinte Na presença de Jesus Até a tristeza salta de alegria Estou feliz Estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Hoje eu estou rindo à toa Estou feliz Estou na boa Estou feliz Estou na boa Hoje eu estou rindo à toa Hoje eu estou rindo à toa Obrigado.